Ok, é... A volta às aulas é uma parte muito importante do nosso ano como estudante, que vai desde comprar aquele caderno certo com figurinhas na loja, até escolher onde vai sentar na sala de aula. E depois disso tudo, ainda tem aquela partezinha complicada de fazer novos amigos. Meu nome é Ais, eu tenho 17 anos, eu tô no ensino médio e eu ainda tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Bem, não é que eu não tenha amigos, o problema é que todo ano mudam as turmas do meu colégio e eu não faço ideia de como que eu vou me turmar novamente. Então eu fico pensando no que eu faria se estivesse no Fundamental, onde todo mundo era criança e era muito mais fácil. Não que seja muito difícil agora, mas é um pouquinho mais difícil, sabe? Então eu vou tentar juntar 5 dicas para fazer amigos no colégio. Vamos lá! A primeira dica é compre balas, muitas balas. Essa dica é, na verdade, da minha irmã. Ela me disse para fazer isso há muito tempo. Então vamos ver se você se dá bem. Oi, gente, eu tenho balas. Finge que você é super... O que quer que seja. Toda sala tem os seus grupinhos. Se estivéssemos em uma série americana, se fosse um high schoolzão, teríamos um grupo de patricinhas, o grupo de rappers, o grupo de skatistas e por aí vai, meu amigo. Mas a gente está no Brasil, e no máximo os grupos que vão ter vão ser o dos funkeiros e o dos funk. Então, antes de ir para as aulas, tu já compra logo aquele teu óculos, pinta as pontas do cabelo de loira e uma caixa de som tocando um funk pesadão para levar no ônibus. Pronto, já pode se enturmar. Três, desenhar. Aprende a desenhar. Todo mundo gosta do desenhista da turma. Não por ele saber desenhar, mas porque ele vai poder desenhar o Naruto para você de graça. Oh, você sabe desenhar o Naruto? E se ele não desenhar, você vai cobrar ele até o final do ano. Desenha para mim. Desenha para mim. Desenha para mim. E tu não vai mais falar com ele se ele não fizer. Ok, não parece muita vantagem e tal, mas depois você vai poder reclamar disso no Twitter quando crescer e ganhar like. 4. Leva brinquedo para a escola. Todo mundo gosta de brinquedo grande que brilha. E isso é uma regra geral. Então, quando você leva um brinquedo legal para a escola, todo mundo vai virar seu amigo na hora falando. Ema, eu te conheço faz tempo, mas tempo que o Cleito até, mano. E tu emprestou para ele, né? Beleza. Não, mas tipo, deixa eu brincar na próxima, hein? Por favor. E eles serão seus amigos até você dizer. Ué, mas esse brinquedo nem é meu. É do Cleito, ele me emprestou. Hã? Ah tá, pensei que era só. Então tchau, que otário. 5. Seja um inteligente. Uma forma de fazer amigos no colégio é sendo a pessoa que ajuda a turma. Porque todo mundo vai ficar te chamando para pedir ajuda. Desde os nerdinhos até a galera do fundão. No quarto bimestre que tá pronto para reprovar. Então se prepara para lidar com todo mundo. É um caminho sem volta, meus amigos. E aí gente, mais um final de vídeo aqui. É a segunda vez que eu falo e eu realmente gostei de falar isso. Eu não sei se eu realmente preciso falar, mas... Não segue nenhuma dessas dicas. Não, não segue, sério, não. Todas as dicas foram só brincadeiras. Foram só para você se divertir e passar o tempo, mas... Não é realmente para você seguir. A dica que eu realmente posso dar para todo mundo é seja você mesmo. Quando você for conhecer alguém ou fazer amigos. Provavelmente se você considera essa pessoa para um potencial amigo. Quer dizer que ela provavelmente tem gostos parecidos com os seus. Fala das coisas que você gosta. Não tenta mudar quem você é para agradar a outra pessoa. Essa é a minha real dica. E se você for me perguntar se essa dica realmente dá certo e quantos amigos eu tenho. Eu não quero entrar em detalhes. Desenhe o Naruto para mim! Desenhe o Naruto para mim! Desenhe o Naruto para mim! Eu não quero entrar em detalhes! Eu não quero entrar em detalhes! Desenhe o Naruto para mim!